Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral e hoje eu estou aqui para falar sobre aqueles protetores de agachamento ou almofadas, como queira chamar, que as pessoas utilizam quando vão fazer agachamento e botam aquela coisa na barra eu vou te dizer o porquê que tu não deve usar aquela porcaria não é só apenas inútil, mas tem outras coisas que precisam ser ditas então se tu já gostou do tema, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal porque aqui, toda semana, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do trauma de força powerlifting, estromo e alterofilismo, sempre te trazendo informações de maneira honesta e também siga lá no Instagram, arroba Força Ultral, que é o perfil oficial aqui do canal lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos, sempre trazendo links diretos então, não, for o seu canal e se caso tu goste aqui do meu trabalho e deseja uma consultoria online eu vou ter um imenso prazer em ajudá-lo basta enviar um e-mail para consultoriaforcocultural.gmail.com e se caso tu precise de alguns programas de treino já prontos na planilha de Excel de só tu jogar seus valores e começar a treinar na descrição vão ter vários links de vários programas desenhados por mim para diversos objetivos é só escolher e se caso tu for aqui do Distrito Federal e deseja uma lavada no teu carro então, procure o Lava Jato Elite na descrição vai estar o WhatsApp do pessoal da Lava Jato Elite que além da lavagem americana, eles fazem lavagem residencial então, entre em contato com o pessoal da Lava Jato Elite faça teu orçamento mas fala lá que tu foi indicado pelo Guelton do canal Força Ultral que o pessoal da Lava Jato Elite vai fazer um preço especial para ti beleza? então, sem mais delongas, vamos ao que interessa existem alguns equipamentos que são extremamente úteis no treinamento de força como por exemplo, cinto quando se sabe usar joelheiras, munhequeira alguns que podem ser úteis dependendo do contexto como faixas de joelho, straps mas tem aqueles equipamentos que parecem que foram feitos por pessoas que não tem o menor entendimento sobre como treinar que realmente fizeram equipamentos só para arrancar dinheiro das pessoas aproveitar da ignorância das pessoas e um desses equipamentos é esse protetor de agachamento ou acolchoado, como queira chamar algumas pessoas até utilizam para fazer a elevação de quadril aí até tem algum sentido, né? para proteger a pelve por causa da barra entrar em contato com a pelve mas a elevação de quadril é um acessório e como um acessório, ele depende muito do contexto não necessariamente tem que ser feito diferentemente no agachamento que praticamente sempre vai estar num bom programa de treinamento de força para vários objetivos powerlifting, por exemplo é uma das especificidades então não tem para onde fugir tem que agachar no alterofilismo mesmo não tendo uma competição de agachamento no alterofilismo para melhorar o arranque e o arremesso você precisa de muita força nas pernas e como é o melhor exercício para isso? agachamento no strongman que dificilmente tem competição de agachamento os atletas precisam agachar por causa que precisa de muita força nas pernas em diversos eventos então assim, o agachamento é excelente para o desenvolvimento da força geral do corpo mas tem algumas pessoas que inteligentemente ou maquiavélicamente aproveitam da ignorância das pessoas e vendem certos produtos que não são apenas inúteis mas que podem trazer até alguns problemas eu vou trazer aqui agora primeiro assim, as pessoas que costumeiramente utilizam esses protetores, essas almofadas normalmente é por inércia comportamental vi alguém fazendo algum atleta alguma pessoa que treina há mais tempo alguém da academia que é mais bonito maior e aí resolve imitar sem ter um entendimento disso algumas pessoas falam que usa esses equipamentos por causa que dói o osso quando coloca a barra primeiramente, se está doendo no osso está errado o posicionamento da barra está errado a barra não fica em cima de osso, ela fica em cima de ventres musculares seja o posicionamento da barra alta ou barra baixa no caso da barra alta, a barra fica em cima da parte superior do trapézio e não da cervical e no caso do posicionamento da barra baixa a barra vai ficar repousando ali no deltóide posterior então não tem nada ali de ficar pressionando o osso se está pressionando é que o posicionamento está errado e uma coisa que eu já disse aqui em outros vídeos falando sobre agachamento algo muito importante para se fazer, seja um agachamento da barra alta ou baixa é contrair os músculos das costas para primeiro nós ajudarmos a maior estabilização da coluna vertebral e segundo para nós criarmos uma base sólida para a barra repousar ou seja, qual for o posicionamento da barra então memoriza isso assim, quem faz agachamento da barra baixa é impossível utilizar essa almofada, esse travesseiro, esse protetor porque senão a barra vai cair então a gente já pode retirar o pessoal que faz agachamento da barra baixa dessa história desse problema normalmente é com o pessoal mesmo que faz barra alta o primeiro grande problema é que nós artificialmente nós criaremos um diâmetro maior da barra e o que normalmente tenta fazer com que as pessoas coloquem a barra mais em cima da cervical e não em cima do trapézio criando um hábito de colocar a barra em cima da cervical isso é muito ruim como eu disse antes a barra tem que ficar em cima do trapézio no caso do posicionamento da barra alta e além disso por causa desse equipamento a barra vai ficar um posicionamento um pouco mais alto no espaço isso vai fazer com que a barra fique mais instável porque é uma questão de física uma das coisas que influencia na estabilidade de um objeto é a sua distância em relação ao chão quanto mais alto, mais instável é só tu lembrar do desenvolvimento não é o mais instável de todos os exercícios básicos por quê? por causa que há maior distância em relação ao chão ao contrário do deadlift que é o mais próximo é um dos motivos do deadlift ser mais estável e tem um outro problema por causa desse posicionamento mais alto da barra no espaço as mãos vão ter que segurar a barra mais alta certo? o que vai fazer então que nós vamos alongar um pouco mais a musculatura que deveria estar bem contraída estabilizando a coluna vertebral e criando a base sólida para a barra repousar então de resumo esses protetores a única coisa que eles vão fazer para ti é diminuir a segurança e eficiência do movimento e ainda criar hábitos ruins então fique longe dessa porcaria caso assim raríssimas exceções tipo um idoso que tem uma massa muscular isso aqui e aí pode ser que talvez seja um caso muito extremo mas a imensa maioria das pessoas não precisa então aprenda o posicionamento correto da barra e o que tu deve fazer com a musculatura que está ali embaixo da barra beleza? então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram deixe um like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo caso precise de consultoria na descrição caso precise de programa de treinamento na descrição e sempre absolutamente sempre seja a esforça do que fizeres e até a próxima valeu e aí e aí Obrigado.